Fala aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte rapaziada, como vocês viram aí no título aí, nossa nova motorizada vai ser essa mini brisa aqui, arinho 16, rapaziada, isso mesmo. Deu uma loucura aqui, peguei esse quadrinho, comprei no ferro velho, tá? Comprei não, rapaziada, o dia que eu fui fazer rolo nesse aro 24 aqui pra nós fazer os testes na nossa motorizada de trilha, tá? Eu vi esse quadrinho lá, aí eu interessei nele, peguei uns quadros meus aqui, voltei lá e fiz o negócio, acabei pegando lá, rapaziada. Aí a minha ideia nele a princípio era só reformar, fazer rebaixadinho, bonitinho, pra mim pendurar ali de exposição e ficar legal ali como enfeite ali no design pro canal aí, rapaziada. Mas comecei bolar umas ideias loucas aqui, até tem um motorzinho aqui parado, ó. Que no caso é esse daqui, que é o do nosso Drift Trike, tá, rapaziada? Mas o que eu quero fazer no Drift Trike? O Drift Trike tá ali, ó, ó o bichão ali também, top, rapaziada, né? Mas também vai dar um talento nele, hein? O Drift Trike, rapaziada, a minha intenção nele é colocar um motor estacionário, tá? Futuramente, aí na hora que sobrar uns dinheiros, eu vou começar a comprar umas peças pra ele também e umas peças pra essa bikezinha que nós vamos fazer agora. O que acontece? Como agora que nós chegamos nas partes de adaptar o banco e outras coisinhas aqui na bike aqui, eu não tenho a chapa, tá, rapaziada? Então, quando parar em um projetinho, nós temos outro pra mexer também. Então é essa a minha ideia. Conforme nós para naquele lado, nós vem, dá um talento nesse, mexe um pouquinho, adapta o motor, rebaixa, põe os arinhos bonitinhos, depois nós volta naquele lá, que é pra não ficar parado, beleza? Porque quando para um projetinho aqui, eu fico sem ideia, sem nada pra fazer. Então, tendo mais projetos aqui, pelo menos parou em uma e corre no outro e dá mais uma mexidinha. E vocês vão acompanhando aí que vai ficar top das galáxias. Mas a princípio, o que vocês acharam já da ideia? Deixa nos comentários aqui. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal pra acompanhar esses projetinhos. Só gambiarra top das galáxias. Já tem dois projetões prontos aqui. Uma bikezinha que nós reformemos também. Até agora tem a motorizada de trilha que nós estamos fazendo. Vai ter a mini bike motorizada e vai ter o Drift Trike logo mais. Mas nós vamos terminar... Olha o cachorro comendo... Aí. Sai daí, meu. Ah, que louco. Calma, chefe. Mas nós vamos terminar todos esses projetos, rapaziada. É muito projeto pra pouca pessoa mexendo, né? No caso, eu só. Mas é igual eu falei pra vocês. Parou um, nós vai lidando com os outros projetos aqui. E uma hora sai tudo, fica tudo pronto, rapaziada. Mas então se inscreve no canal, curte e compartilha com os amigos também pra ajudar o crescimento do canal. Quanto mais cresce, mais projetão doido nós traz aí. Fechou? Lembrando que o zarinho daquela bike lá vai ser esse daqui, tá? No caso, pode ser que o zarinho não seja. Porque esses zarinhos aqui são de plástico, tá? Mas os pneus eu vou estar usando esses daqui, ó. Estão novinhos, da Pirelli. Bonitinho de tudo, rapaziada. Então pode ser que nós compre aí só um zarinho raiado pra pôr nela aí com um cubo freio a disco. Bonitinho. Vai ficar top demais esse daqui, rapaziada. Quero fazer com freio no pé também. Filezinho. No caso do motor, né? Vai ter que fazer uns adaptações muito loucos aqui nesse quadro. Vamos ter que abrir todo ele aqui. Encaixar o motor no meio aqui. Depois, né? Vai ajustando, fechando de novo. Conforme, né? Vai precisando. Rapaziada, mas é esse projetinho que vai ficar top demais. Lembrando que eu quero fazer ele pra deixar de enfeite. Vou deixar pendurado lá, tá? Mas ele vai ser funcional, né? Vai conseguir andar nele também, bonitinho aí. Dá uns aceleros loucos com essa bikezinha aqui. Lembrando que o branco pra essa bike aqui, rapaziada, eu já comecei a fazer, tá? Mas eu não vou mostrar pra vocês aqui. Porque já tá pra sair o vídeo dessa bike aqui também. Então vocês vão acompanhar logo, logo aí fazendo o banco. Depois, né? Vai partir pra parte da frente. Fazer um amortecedor alongado aqui pra, né? Conseguir já adaptar o aro 24, beleza? O aro 20 atrás ainda não tá fixo. Eu não sei se vai ser ele, tá? Mas a princípio vai. Mas a gente vai conversando nos vídeos dessa bike aqui, fechou? Hoje é pra gente falar dessa belezinha aqui. A minha ideia a princípio é rebaixar, abrir aqui, adaptar o motor, filhazinho. Eu tenho aqui também sobrando, rapaziada, dessas mesinhas aqui que sobrou, tá? Então a gente vai tá fazendo aí uma suspensãozinha. Dois andares pra pôr nela. Pode ser que não seja com suspensão, tá? Mas como eu vou alongar aquele amortecedor ali com o cano daqui, vai sobrar o cano, tá? E vai sobrar umas mesinhas também. Aí eu não sei se eu coloco mesinha aí, um cano na espessura daquela lá. Ou uma mesinha que vai sobrar desse projetinho aqui também com esse cano mais grosso. Pra nós tá fazendo a parte da frente dessa bikezinha aqui, né? Vai fazendo os testes, colocando lá e ver qual que vai ficando mais caseadinho com a bikezinha. Fechou? Lembrando que daí, no caso, ela vai ser um garfo. Dois andares, porém fixo, tá, rapaziada? Não vai ter suspensão. Vou usar só os próprios canos aqui mesmo. Esse ou esse aqui, o que sobrar daqui, né, vai usar. Vamos tirar daqui de dentro e fazer as soldas tudo nele aqui direto, sem ter suspensão. Mas o que vocês acham? Fica legalzinho aí com o garfo dois andares nela também ou não? Já deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários, rapaziada. A sugestão de vocês pra esse projetinho aqui que vocês acham que vai ficar top das galáxias, beleza? O pneuzinho aí não precisa comprar, tá? Porque eu achei esse modelinho aqui bem top. Já tá com o PL escritinho aqui, ó. É só dar uma lavada boa nele aqui, ele volta a ficar pretinho na vida de novo. E vai ficar chique, rapaziada. O que vocês acharam do pneuzinho? Eu curti demais, mano. Só o arinho que eu acho que vai ter que trocar, porque daí não tem como pôr a freia disso. Porque esse daqui parece que tá meio estourado já, ó, os bagulho. Que merda, hein? Então já não vai prestar pra nós esse aro. Eu até preferi esse aro aqui em questão de pintura, rapaziada. Que depois de pintadinha, esse aro aqui destaca mais. Fica mais parte pintada aqui, né? Mas não dá nada também, né? Lança um arinho raiado aí e fica bonitinho também. Brilhantinho, tudo raiado, tudo novo. Fica coisinha mais linda, rapaziada. Então de pouco em pouco ainda vai deixando essa bichinha top das galáxias. Até o seu projetinho final. O importante agora é que a gente tem três projetos. E eu vou dar andamento nesses três projetos, tá? Drift Trike, motorizada de trilha e a mini motorizada aqui, rapaziada. Vamos dar andamento daí. Parou um, vai no outro e assim vai. É complicado que a gente tem que ir aos pouquinhos, ó, pra você ver. Aqui eu arranquei o canoto adaptador daquela bike lá. Então tá com o gridão desmontado. Arranquei aqui a partir da retrato dela. E o acelerador dessa outra, então ela tá parada também. É complicado, mas é o que dá pra nós ir fazendo aí. Pra nós ir conseguindo fazer as construções dos projetinhos novos. Mas assim que for sobrando dinheiro, eu já vou comprar um acelerador, um canoto, outra partida retrato e vou derrubando as outras bikes. Vamos comprando as pecinhas por pecinha aí, deixando os projetinhos tudo pronto. Mas deixa nos comentários o que vocês acharam da ideia desse projeto aqui, mano. Vai ficar um negócio estranho aí, esquisito. Mas eu acho que no final das contas vai ficar legalzinho aí, rapaziada. Vou tentar fazer o motor descer bem pra baixo aqui. Se caso não descer, eu vou tirar esse cano aqui de baixo também. Vou dar a dobra ali embaixo pro motor descer bem e não ficar muito alto aqui em cima aqui. Mas o que vocês acham? Vai dar liga esse projetinho aqui ou não? Olhando assim, com essas rodinhas ficaria top, né rapaziada? Mas vamos ver, vamos fazendo aí e deixando o bicho no esquema. Tranquilo? Então esse foi o vídeo, rapaziada. Foi mais pra apresentação de vocês e do novo projetinho e da mini motorizada pra nós no canal. Fechou? Se inscreve aqui se você não for inscrito e estiver chegando agora pra você acompanhar todos os projetões que a gente tá fazendo aqui. Que é só bagulho top das galáquias. Curta também o vídeo e compartilha com os amigos aí, é nóis. No próximo vídeo ainda já vai estar dando continuidade nessa motorizada aqui. E nos outros, vamos dar início nessa daqui também. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Fica com Deus aí e até o próximo vídeo. Fui!